A noite vem Tão lindo assim Vou sonhar com anjos Fadas e jardins Tudo tem encanto Nada vai ter fim E uma luz que brilha Vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos no jardim A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim A noite vem Trazer pra mim Esse é meu destino Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha Vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos no jardim A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim Um sonho bom Tão lindo assim A noite vem Prazer pra mim Prazer pra mim Esse é meu destino Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim 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 Tão lindo assim